E as bandas proliferam no Rio de Janeiro, em todos os bairros. Ipanema tradicional, quem nunca foi na banda de Ipanema, completando 55 anos? É claro, eu estive lá, abertura do Carnaval Carioca. É isso aí, a banda de Ipanema diretamente aqui, de Ipanema, rua Gomes Carneiro, vai começar. Gente Carioca, sempre na frente, todo mundo, já estamos junto da banda, eles já vão começar a tocar. Vamos lá! Paulinho, Paulinho, o Fernando Resch, emocionadíssimo. Muito, muita emoção. Já tinha alguns anos que eu não vinha na banda, né? Vinha nos anos 60, 70, e estou muito feliz por ter sido homenageado aqui agora. E a escola de coração, como é que vai? Está pronta? Está quase pronta, está quase pronta. Você mexendo na letra da música? Não, nada disso, nada disso. E a família continua cantando, maravilha. Continua cantando. Sucesso para você, Fernando Resch, beijão. E você é gente carioca. Muito obrigado, um abraço para todos. Uma loucura, já encontrando de primeira, Juju Maravilha, sempre a Carmen Miranda, a nossa eterna Carmen Miranda. Quantos anos de banda? 20 anos de banda, cada dia com mais fôlego e precisamos tanto de alegria, de cantar, de dançar, de ser feliz, para distrair um pouco a cabeça do carioca. E você, cada vez maravilhoso, na sua televisão linda, prestigiando todos os artistas. Eu fico muito feliz quando falo com você. Você vai sair em alguma escola de samba? Esse ano não, querido. Mas já tenho vários bailes, já tenho vários lugares para fazer presença e estou muito feliz. Vou mostrar o figurino dela. Olha o figurino de hoje. É a nossa eterna Carmen Miranda pontificando aqui na Banda de Ipanema. Vamos lá, carnaval começando. Olha a laranja. Vamos lá, vamos lá. Chega aí. Gente, está uma loucura aqui. Olha, você é o homem da mala, maravilhoso. Ele é tradicional aqui na Banda de Ipanema. Quantos anos de banda? Esse ano, 40 anos de mala e Ipanema. Era você, seu irmão mais velho? Não, sempre fui eu. A mala é mala. Nome do figurino. Rainha do silicone, você já está acostumado a estar fazendo um jogo duro aí. E essa árvore aqui? Essa árvore aqui está pronta para alegria e viva a natureza e viva a folia. Só alegria. Essa aqui é a sua filha? Essa. Essa é sarará. É anis laranja. É a fruta da moda. É laranja ou não é? É laranja. É sarará. É a mala. Rainha do silicone, homem e planta. Estamos de uma alegria. É bom ser laranja hoje em dia? Ah, qualquer fruta serve. É só apertar e fazer o suco. Índio. Índio que é apito. Índio que é apito, pô. Índio que é carnaval, pô. Índio que é carnaval. Vocês são cariocas? Cariocas, da Gema. Vem todo ano? Todo ano. O Banda de Ipanema é nosso, rapaz. Tio Hélio, tio Hélio da Coisa. Vocês moram onde? Bangu, Bangu. Vem todo ano pra cá? Todo ano. Chegou que hora? No ensaio, chegamos antes da banda. No ensaio e no bloco oficial, estamos aqui presentes. Legal, e aí, também? Vocês são parentes? Com certeza, somos primos. A família todo dia, a gente está aí. Sobrinho, sobrinho do tio Hélio da Coisa. Que legal. Bom carnaval. Bom carnaval, bom carnaval. Meu amor, você está lembrando a Laura de Wison. Foi isso mesmo. É uma das nossas inspirações, uma das nossas rainhas pra essa banda maravilhosa, que é a Alvorada do Carnaval Carioca. Qual o nome da fantasia hoje? Mulher Mangueira. Estou aqui há 10 anos. Já faz parte do meu sangue, a Banda de Ipanema, que vem abrindo a nossa folia dos dias de Momo. Você vai desfilar com uma escola de samba? Sim, todo ano na Mangueira. A Mangueira, esse ano, campeã. Na nossa, de segunda pra terça-feira. Vamos sambar no pé. Olha que gracinha. Olha. Carnaval maravilhoso, né? Se a Alice ou a Cinderela. Não, eu sou a Branca de Neve, à procura do príncipe, acabei de encontrar. Esse príncipe está de férias hoje. Trabalhando muito, está cansado. Maravilha. E todo ano aqui, a banda? Todo ano, todo ano. Veio uma turminha de São Paulo pra cá, pra curtir essa maravilha. Sai escola de samba? Oi? Sai alguma escola de samba? Não, não, não sei, não. Só a banda na rua? Só a banda. Vamos sambar um pouco? Ah, eu não sabe samba. Samba, não sei, não. E ele sabe sambar? Samba. Estão juntos? Pouquinho só. São namorados, não? Não, não, não. Parceiros. Que horror, samba direito. É isso aí, a banda de Parema está fervendo em Parema. Você é o Falcão? É o próprio. Ele é mais alto, eu conheço ele. A conta bancária dele também é mais alta, com certeza. Você é arquiteto? Não, eu só faço casinha pra cachorro. Ele é arquiteto? Ele é arquiteto. Grande arquiteto. Mas deixou essa profissão de lado. Ele tá pobre? De jeito nenhum, rapaz. Cada vez mais lindo e mais rico esse homem. Você trabalha em que no dia a dia? Eu mexo com força. Força? Força, sou eletricista. Olha que legal, você é mecânico? Eletricista, é. Mesmo? Eletricista, encanador, desentupidora, caça, vazamento. Um pouquinho de cada. E sai todo ano? Sai todo ano. Mais de 27 anos aí na Bande Panela. Agora, por que Falcão? Porque é o homem mais sexo do Brasil, né? Não tem como. Um homem bem sucedido na vida sempre será seguido. E Falcão não vai deixar nunca de ser seguido. Aí você tira a foto do figurino dele e repete? Tira? Não, não. De acordo com a indumentária dele, a gente vai fazendo a nossa também. Ele lança o lar e a gente lança o nosso aqui. Quando não, ele mesmo vai me mandar um igual pra mim. Você não é carioca, não é? Não sou, eu sou paulista. Ah, tô vendo o sotaque aí. É, eu sou paulista. Bom carnaval pra você. Pra todos nós. Viva o carnaval! Viva a gente carioca! Viva a gente carioca! Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil! Gente carioca! Gente carioca! Gente carioca, um beijo! Chupa, que é de ova! Agora é todo. Agradecido o Fernando Reschke! Pois é, vou ficando por aí. Vou desfilar na banda de Ipanema, ocorrendo até o Leblon. Hoje é carnaval, já quase carnaval. Vamos sambando, gente. Gente carioca, um dos melhores lugares do Rio de Janeiro. Música Música Música